Li, fiz um simulado e fui muito mal. O que eu faço agora? Oi, oi vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece ainda, prazer, meu nome é Lilian Cruz e aqui nesse belíssimo canal eu te conto o que você também pode fazer pra conseguir as suas aprovações dos seus sonhos. E hoje a gente vai falar sobre simulados. Se tem uma coisa que faz muita gente surtar, é simulado, né? Já falei aqui no canal, inclusive, como fazer simulados, qual a melhor forma de fazer simulados. Mas tem muita gente que quando faz um simulado e não consegue um resultado tão bom quanto queria entra em pânico, para de estudar, chora, desespera. E eu vim dizer aqui o que você realmente tem que fazer depois que você faz um simulado. Seja você a pessoa que foi super bem ou a pessoa que foi super mal, tá? E olha só, primeira coisa, entenda o porquê de você fazer um simulado. E se você já nem sabe o porquê de fazer um simulado, já clica em gostei nesse vídeo e se inscreve nesse canal, porque isso significa que você tem que acompanhar mais esse canal, tá? E olha só, um simulado é como um teste, é uma simulação no dia da sua prova. Então ele não tá ali pra você se divertir, brincar ou matar tempo. O simulado serve pra nada mais, nada menos do que você se preparar melhor pra prova. Então você vai ver qual tá o teu nível de conhecimento, vai preparar a sua mentalidade pro nervosismo da prova, pra essas coisas todas, pra uma situação de tensão, sabe? Então ele é um preparo pra você, né? E justamente por ser um preparo, você não precisa gabaritar o simulado. Muita gente faz o simulado querendo gabaritar o simulado e se não consegue gabaritar o simulado, a pessoa já chora, se estressa, fica mal, acha que é a pior pessoa do mundo. E não é bem assim, porque é um preparo. O que significa que você ainda pode errar. E é até bom que você erre num simulado, tá? Porque quando você erra, você consegue perceber onde você errou. E é exatamente isso que você precisa fazer depois que você terminar um simulado. Você tem que não só comemorar quando vai bem ou chorar quando vai mal. Você até pode chorar, mas não fica o dia inteiro chorando, né? Você depois disso vai olhar o teu simulado e pensar Ok, o que eu acertei? Quais matérias eu fui bem? Quais matérias eu fui mal? Porque assim você consegue fazer um balanço, sabe? Você vai ver, poxa, eu fui super bem em português, história, geografia e química. Então essas matérias já estão ok pra mim. Eu posso revisar as matérias, posso fazer mais exercícios, mas não preciso dar muita energia pra essas matérias. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de física, matemática, enfim, matérias que você errou no simulado, que você não teve um desempenho tão bom, daí você precisa dar mais energia pra elas, sabe? Então se você foi muito bem, por exemplo, em história, geografia, biologia, mas foi muito mal em física e matemática, significa que você tem que dar mais energia pra física e matemática. Tem que estudar mais aqueles assuntos. Vai exatamente no tópico que você errou, na matéria que você errou, vê se teve algum errinho bobo ali de resolução de exercício, ou se foi nervosismo, ou se foi interpretação. Porque aí, o que você tá bem, você vai só aperfeiçoar, e o que você tá mal, você vai dar a sua energia pra que você melhore. Justamente por isso que você não deve fazer o vestibulinho... Não, pera. Que você não deve fazer o simulado na véspera do vestibulinho, né? Porque na véspera você nem tem como melhorar, só vai se frustrar mais, sabe? Então é essencial que depois do simulado você analise o teu resultado, e aí, com base naquela análise, você vai ver quais matérias tem que se dedicar mais de agora em diante, quais tem que se dedicar menos, quais você já tá nível máximo, quais você tá nível zero ainda, tá bom? Então, agora que você já sabe exatamente como você tem que lidar depois de um simulado, nada de ficar surtando quando não conseguiu a pontuação que você queria num teste, tá? Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado demais, porque isso com certeza vai facilitar muito os seus estudos. Clique em gostei se você não clicou em gostei ainda, compartilhe esse vídeo com alguém que também vai prestar o vestibulinho, e a gente se vê por aí. Um big beijo e tchau!